23 de outubro, domingão, estamos aqui para mais um vídeo de Arraio do Cabo, Lia aí ajudando o nosso trabalho de hoje, Bruno, descendo a Bruno, está aí também para me ajudar no mergulho e vamos partir para mais um dia maravilhoso Arraio do Cabo, um pouquinho nublado, mas o sol está querendo aparecer, a temperatura é muito boa, a gente está aqui na prainha, vamos acompanhar como é que está esse dia com a gente, o que vai acontecer hoje, se vai ter aventura, se não vai, como vai ser, até agora a gente não tem muito rumo não, estamos sem rumo ainda. Por enquanto só o mergulho aí, mergulha com quem? Caio e... Acho que é Daniele, não é? Isso, Daniele. Acertou, ah miserável. Caio e Daniele para fazer esse mergulho com a gente aí hoje, galera, inscritos do canal, acompanha a gente e vamos ver, vamos ver se vão querer aparecer no vídeo aí para mostrar as imagens dele dentro d'água, vamos ver se a gente vai achar o Josézinho, a Mariazinha e vamos lá, partiu. Não esqueça de acompanhar depois aí o dia em Cabo Frio que o Bruno vai estar mostrando para vocês também como vai estar em Cabo Frio, galera. É isso aí? Vamos lá. Canal descendo a Bruno. Aí as aventuras que a gente está fazendo aí, sensacionais, eu vi coisa maneira para vocês, hein? Partiu. Nessinha está em casa, Nessinha está em casa no atendimento, quem está agendando passeio de barco, quadriciclo, bug, mergulho de cilindro, de snorkel, está falando com ela agora nesse momento que ela está lá no computador, agendando tudo com vocês para não ficar sem atendimento, galera. E vamos lá, partiu. Até domingão trabalhando aí, ó. Galera, então, Kai e Daniel agora iniciando a trilha com a gente para Graçainha para fazer aquele mergulho. Eles que são do Rio Grande do Sul, com certeza a temperatura está muito boa para eles. A temperatura está ótima. Bem-vindos. Espero que vocês curtam bastante o mergulho, o curto Arraial do Cabo. Chegaram quando? Chegaram às 5h? 5h da feira. Então, indo embora hoje, né? Hoje a gente está indo com a Ilha Grande. Ah, então vou curtir vários passeios, várias trilhas, várias praias, vários lugares lindos ali, que Ilha Grande é maravilhosa. Bom, então, bem-vindos e vamos para o mergulho. Vamos lá. Vamos ver se o Josézinho e a Mariazinha vem trabalhar hoje, hein? Galera, aqui estão passando pelo restaurante do Nelson, até aquela lanchova do Nelson, indo para a Graçainha. A trilha a gente já mostrou a vocês, só em linha reta, 7 minutinhos e chega lá. Coisa fácil, rápida de fazer. Só ir reto. Então, galera, Graçainha. A gente já está na adaptação deles dois, que já sabem usar material e sabem nadar, são mais técnicas para eles. Técnicas de mergulho, técnicas de movimento. Estão aprendendo a desalagar os nórkels. Eles só sabiam boiar e respirar, agora vão aprender a mergulhar. Os dois conseguiram assoprar bem? Foi? Foi, Bruno? Foi. Então, vou falar o seguinte. Coloca os nórkels de novo. Agora aprendem a mergulhar com os nórkels. Agora, tira a água dele, tira a sopa para tirar. A gente nunca tira a água tirando o bucal. A gente sempre coloca e assopra logo. Até porque se tiver uma abelinha, se entrar uma abelha, você não sopra, ela vai sair. Então, segura você colocar e assoprar. Beleza? Agora, você vai ficar boiando parado, respirando. Vou respirar umas três, quatro vezes fundo, prender e vamos mergulhar. Nada um pouquinho, não precisa ser muito. Boiou, assoprou. E continua boiando, continua nadando. Vamos fazer isso umas duas, três vezes seguidas, tá? Mas não para o fundo, para os lados ou para cá. Show de bola? Vou pegando material enquanto vocês treinam. Então, treinamento aí, vamos fazer de domínio. A gente parte para o mergulho, porque ele já tem o suficiente para fazer o mergulho. Brunão está aí, ó, só inspecionando, auxiliando para poder ter mais informações ainda. Boa! Vamos ver se vai ficar de primeiro. Boa! Faz isso sem tirar o rosto, só o norte. Tanto para mergulhar, quanto na hora de subir. Ah, entendi. Ó, agora sai das pedras e faz para cá. Quanto mais as pedras, mais probabilidade ter isso. Brunão, que eu diga. O meu oriço. E galera, aqui ó, seguidores do canal também. Estou aqui na Graçainha. Beleza, galera? O nome de vocês? Oi. Nome? Sebastião. Sebastião. Antônio. Antônio. E Gabi. E Gabi, galera. Conhecemos através do canal aí. E são de onde? A gente mora em Calaté, mas ele é de Minas. Tá, vem de longe aí para visitar aí. Bem-vindos. Mergulharam? Não tá aquela água cristalina, mas conseguiram ver tartarugas, conseguir tudo. Ih, olha o chinelo lindo, olha o chinelo lindo. Mas vai voltar. Conseguiram ver o Josézinho? Cavalo marinho, acharam? Não, não. Não, não. A gente vai atrás. É, do lado de cá que ele fica. Eu vou lá, reconheço que se vocês quiserem lá, eu vou mostrar pra vocês. Se eu gritar lá, achei, já sabe. Show de bola, galera. Boa pra aí, gente. E graças demais por ter seguidores aí com a gente, galera. Dominaram, Bruno? Então eu pego o material pra gente iniciar. Show? Agora sim, se vocês forem mergulhar com a tartaruga, provavelmente vai espantar ela. Então só boiando na hora da tartaruga, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, galera. Partiu o mergulho. Galera, a Mariazinha já veio trabalhar. Já achei ela, hein? Aí, galera, ó. Vamos lá. Deixa eu ver! Deixa eu ver! Galera, partindo para o outro lado, procurei o judiazinho e não achei, mas não vamos gastar muito tempo aí não, vamos atrás da tartaruga que a gente viu, na verdade ela viu uma, eu não vi nenhuma, nem ele viu nenhuma. Vamos lá, vamos atrás da tartaruga lá. Bom galerinha, fazendo a travessia da Graçainha para a prainha, atrás da tartaruga, hoje está escasso, a gente só viu uma no caminho e a Dani viu uma lá na Graçainha. E a água está um pouquinho turma, não está ajudando muito, mas realmente está escasso a tartaruga. Vamos tentar fazer uma imagem aqui de algum de pertinho, que é quase na beira já, já dá de meio de caminho. Vamos lá! Galerinha, finalizando esse mergulho então, realmente pouca tartaruga hoje, mas vi bastante peixinho, vi cavalo marinho, fiz várias fotos, consegui completar esse mergulho, essa travessia aí ó, Graçainha pra ainha, irado. E aí galera, encontrando mais dois seguidores do canal, bem-vindos. Qual é o nome? É Dei de Paula. Prazer conhecer vocês. A gente é de Franca, a gente também tem uma página que a gente está começando, então chama Vivendo em Viagem, então quem curte aí, a gente também vem divulgar um pouco do Parais aqui com o Bruno, tem o prazer de conviver todos os dias. Vivendo em Viagem, YouTube, Instagram? Instagram, por enquanto. Abre lá o canal do YouTube também. Vou abrir consultoria. É isso aí. Valeu. Valeu. Bom passeio aí pra vocês, que precisar, chama a gente aí. Vamo lá galera, vamo lá agora pra continuar o mergulho com esse casal maravilhoso que já mergulhou, só que realmente aproveitaram um pouco. Hoje também não tá lá grandes coisas, mas vamos atrás da tartaruga pra fazer aquela imagem, fazer mais, de repente com a Mariazinha, que a câmera travou naquele dia, agora eu tô fazendo Mariazinha com as duas assim ó. Olha, a Mariazinha tá dando muita sorte não hein. Foi na hora de chamar Mariazinha que a sonha entrou água. Agora galera, as imagens deles com a Mariazinha, que o Juazinho também eles fizeram a imagem, viram? A Mariazinha travou a imagens deles aí ó. Agora tão vendo? Música Já fez a imagem, agora vamo lá fazer a dela. Música 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 Galera então, Josezinha e Mariazinha vieram trabalhar no mesmo dia, aconteceu com eles no primeiro mergulho deles, só que como eu falei a câmera travou e agora tá aí pra provar que os dois trabalham juntos também. Música A gente tá dando sorte hein. Música 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 Do nada eu lembrei aqui, vou falar aqui, às vezes você reprisou em chuva e diz assim, 80% de chance de chuva, mas às vezes é à noite. Você tem que pegar o aplicativo que mostra a precipitação das horas do dia, todos os dias ali, os horários do dia pra você saber qual hora que vai chover. Não é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o aplicativo tem errado pra caramba também. Rapaz, caraquinha, tô ficando velho. Galera, encontramos aí um casal de seguidores também, o Henrique e a Thaís. Obrigado, Henrique. Prazer, Thaís. Vocês saíram de onde? Era de São Paulo e em Mônica. Agora eu tô morando no paraíso agora. Vamos juntos. Bom mergulho, gente, ela tá melhorando, vocês vão ver bastante coisa. Obrigado, Thaís. Galerinha, fim de tarde, voltamos aqui na Graçaí para mostrar a vocês como mudou o clima, estava aquele sol bonito de manhã, do nada entrou as nuvens, mas era previsto já nublado aí, de repente até chuva. Bom, a gente tá aqui de novo, não só para mostrar o clima, mas para fazer o mergulho com o Jefferson e com a Isabela. Esse aqui, Lia lá atrás, lá pra estar com vocês também. Nessa vai me ajudar na água se necessário e Lia pra atender vocês, deixar vocês aí esperando o atendimento. Bom, eles não são inscritos do canal ainda, que não conheceram ainda, mas vão conhecer, vão se amarrar. O canal, ele mostra o turismo na cidade, aventuras que a gente faz, passeios e várias atividades, como burro e quadriciclo, mergulho e tudo. E aí, vamos para o Tecão de Arraial. Não tem bastante tempo ainda pra conhecer aí e fazer bastante coisa. E na próxima vez que vier, já vai vir com tudo organizado pra aproveitar o máximo ainda. Show de bola? Bem-vindos. Espero que vocês curtam bastante. Abração pra galera de Minas. Eu tô tapando muito Lia lá atrás. Olha só, vai cortar vocês, mas tá aparecendo que a tela é maior, tá? É que eu consigo enquadrar todo mundo. Abração pessoal de Minas. Tem um camarada lá de Ouro Preto, o Vanderli Cesario, que é membro do canal. Faz vídeo lá, mostrando lá, conheçam também lá. Lindo demais a cidade de Ouro Preto. Com certeza vocês... Você foi onde é? Uberlândia. Uberlândia. Com certeza vocês têm sua cidade linda, porque Minas as cidades são maravilhosas, históricas. Vale muito a pena conhecer, a gente tá dando pra conhecer também. Então, abração pra galera de Minas. Vamos lá, vamos pro mergulho, cheio de conversa. Bom, galera, depois dessas... Olha o cabelinho, coisa frio. Depois dessas lindas imagens aí, ó. Com o Tarkaruga, vamos atrás do Juezinho e Mariasinho, ver se vão conhecer. Vamos lá. Galera, terminando esse mergulho, um pouquinho de frio aí, realmente, esse tempinho nublado aí, fim de tarde. Tá tão gelado a água, mas depois do tempo dá um frio. Vamos lá. Pena que a gente não conseguiu encontrar o Juezinho e a Mariasinha nesse mergulho, pra eles conhecerem, mas eles vão conhecer pelos vídeos também. E vou dar um pulinho lá, vou dar um pulinho lá, ver se eles estão lá agora. É, galera, que pena que não deu pra procurar com eles, que eu cheguei aqui agora e achei ele, cara, aqui, ó. Mas tá bem enroladinho, bem escondido, ó. Vamos ver se a Mariasinha tá também, ele tá ali. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí também a Mariasinha. Será que eles sentiram frio, gente? Vamos já conhecer os cavalos marinhos da Graçainha também. Vamos lá. Partiu, gente. Bom, hoje, bastante trabalho. Não deu tempo de rodar muita arraial pra mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar aí o nosso dia, como tá o clima, mostrar o que mudou pra vocês. Mostrar esse mergulho maravilhoso aqui da Marinha. Obrigado, galera aí, que tá aí na nossa aba de comunidade lá e dando nome pra tartaruga. Já tem 30 nomes. Aí a gente vai fazer um sorteio pra ver qual vai ser o nome da tartaruginha. Hoje ela apareceu pra eles. Hoje ela apareceu aí pra eles aí. Vamos ver qual vai ser o nome dela. Partiu. Falar em comunidade, quero agradecer muito aos membros, que além de tão se inscrevendo, tá aí bastante gente pros nossos membros do canal. Além disso, tá mantendo desde o começo a Amanda e a Ju. Beijo pra vocês. Foram nossos primeiros membros do canal. A Amanda e a Ju que fizeram vários vídeos com a gente. Cavela dos Escravos, Dunas do Peró, Lençóis Peroenses. Fizeram vários vídeos de mergulho aqui na Graçainha, vários lugares com a gente. E agora a Ju tatuou uma baleia linda na perna. A Amanda já tem a tartaruga tatuada, já tem o pórtico de arraial tatuado. Tem até a plaquinha com algumas praias e com a setinha do Vicky também. Que faz parte da família Vicky. Se você quer não ser membro do canal, tá escrito aí e ser membro. Só R$4,99 por mês. Ajuda muito quando soma com a Tocense. Soma com todos os membros. O montante é bem legal no final do mês. E realmente tem ajudado muita gente a tá comprando material. A tá fazendo mais vídeos pra vocês, galera. Então, muito obrigado. E aí no final pra vocês. Uma playlist aí de aventuras, uma playlist de passeios, uma playlist de restaurantes pra vocês aí. Galera, tamo junto. Família de seguidores aí, qual é o nome de vocês? Yuri, Bianca e Fernando. Vocês são de onde? Do Rio de Janeiro, Bambu. Ah, são daqui pertinho, são conterrâneos aí. Tô curtindo a Arraial. Já conheceu o Arraial? É, eu fui lá da terceira vez. Ah, maneiro, maneiro. Agora acompanhando o canal pra ter muita informação aí, com certeza, né? Com certeza. Tamo junto aí, galera. Boa praia pra vocês. Valeu. Fimzinho de tarde. A galera curtindo a praia, ó. Burlaram o meu óculos. Tchau, 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 tchau.